Sidney Lima da Silva era casado e tinha uma filha. O homem de 39 anos era servente de produção e foi visto a última vez pela mulher dele, na sexta-feira. Ele foi para o trabalho e quando saiu, encontrou com alguns amigos. Era, parece que era quatro motos. Aí ele estava indo lá para o lado da Praça da Bíblia, eles todos. Aí disse que quando chegou numa rua, meu irmão desviou. Ele disse que quando eles chegaram lá, que o rapaz foi o último a chegar, que a moto dele era menos potente, né? Disse que falou assim, cadê o Sidney? Uai, ele não chegou não? Não, uai, ele desviou, eu vi na hora que ele desviou, o último rapaz falou. Era quatro e meia da manhã de sábado, quando Sidney deixou esses amigos. Depois disso, ninguém conseguiu falar com ele. O Sidney era acostumado a sair com esses amigos. Mas a mulher dele preocupou ainda mais quando viu que tinha amanhecido o sábado, mas ele não tinha chegado em casa. Começaram então as buscas em hospitais, IML e até pelas redes sociais. Somente dois dias depois, na segunda-feira, que o corpo dele foi encontrado. Estava entre essas duas pilastras, embaixo desta passarela que fica na BR-060, saída para Guapó. O que chama a atenção é que o corpo estava de bruxos, em estado de decomposição, com uma perna quebrada, mas sem arranhões. Aqui também não tem nenhum vestígio de que tenha acontecido algum acidente, como por exemplo uma freada, ou vestígios da moto em que ele estava. Até porque essa moto sequer foi encontrada. Os documentos pessoais e três mil reais que estavam com Sidney também foram levados. Eu tenho certeza que não foi acidente, eles estão achando que foi acidente. Aí estão falando, mas depois o corpo só apareceu, depois que foi divulgado, que era muito amigo, aí foi divulgando, sabe, nas redes. O lugar onde Sidney foi encontrado é caminho da casa em que ele morava. A família ainda aguarda o laudo da morte, mas preliminarmente a causa seria politraumatismo craniano. A vítima não tinha passagens pela polícia e os parentes acreditam que ele não tenha inimigos. Eles pedem justiça. Eu só quero descobrir, assim, se realmente, o que foi, o que aconteceu. A gente não quer vingança, não quer nada, sabe. É somente para ficar mais desconfortável, sabe. É somente para ficar mais desconfortável.